Música Aleluia, você é adorador, então adore nesta noite Glória a Deus Música É maravilhoso adorar Quando a gente se sente alguém Sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem Mas não é tão fácil cantar Eu sei não é fácil adorar Quando tudo que resta são cinzas e o vento assoprar Aleluia Mas é aí que o céu para pra ver Se o peixe novo vai murmurar Se ele murmura não passa no teste Deus não pode honrar Mas ele louva na tribulação Mesmo sentindo o gosto do fé Deus se levanta no trono e honra o crente fiel Um adorador de verdades Não tem meio a tempestades Pode na formália entrar Mas ele não deixa de adorar Deus então envia a vitória E honra o crente fiel E honra o seu servo com glória Deus se levantar O crente fiel E honra o seu servo com glória E a vitória E o seu servo com glória E o seu servo com glória E a vitória Pode na forralha entrar, mas ele não deixa de adorar Deus então envia a vitória, e honra o seu servo com glória Um adorador que é fiel, é reconhecido pelo Deus, o Senhor do céu Não é meio a tempestade, pode na forralha entrar, mas ele não deixa de adorar Deus então envia a vitória, e honra o seu servo com glória Um adorador que é fiel, é reconhecido pelo Deus, o Senhor do céu Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Ele é reconhecido pelo Deus, o Senhor do céu Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus